Música Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 E bom, vamos ouvir o que esses caras tem pra falar Ah, a persdesista, a era do Akete já era Ok, calado, seu grosso e enorme bolo de carne What the fuck Apenas observe, eu irei mostrar os monstros que os Fatal Chiefs realmente são Do que você tá falando? Quando você ficar com raiva, você é muito mais monstruoso do que eles Ok, vamos falar com a Shinra e fingir que isso nunca aconteceu Eu disse que eu falaria com ela no último episódio A proposta é que eu tô gravando isso daqui em sequência Então eu espero estar continuando postando vídeos diários Eu provavelmente vou ter mais tempo pra postar em breve Em breve, eu digo, daqui a umas três semanas Então, se eu conseguir manter essa frequência até lá Poder postar que eu vou conseguir manter por muito mais tempo E agora sim, nós temos uma cliente Boa noite Eu tô gostando da Shiha, ela é fofa Olá, Mifumi Sensei Eu não podia esperar pela sessão de hoje A sua última previsão foi praticamente perfeita Falando nisso, hum... Que é esse garoto? Ah, não ligue pra ele É apenas um aprendiz Se quiser, você pode imaginar ele como uma versão de um animal de pelúcia em tamanho humano Digo, olha só pra como fofinha é o cabelo dele Por favor, Shiha, eu cuido muito bem do meu cabelo Espera Tudo bem pra ele estar trabalhando para uma mulher Mesmo ele sendo um cara Algumas coisas simplesmente não entram na minha cabeça Ah, WTF? Ah, eu vou considerar isso como algo que tem acontecido no seu trabalho Sim E o parceiro de trabalho recebeu todo o crédito por um projeto que eu coloquei a minha alma nele Oh, ok, isso é mal E você sabe o que o meu chefe me disse? Ele disse que era apenas a ordem natural das coisas Porque eu sou uma mulher Ah, que? Eu não gostei desse cara Ah, mas que terrível E é por isso que eu estou pensando em sair do meu trabalho e abrir a minha própria empresa Eu já estava planejando fazer isso há um tempo Embora eu não tenha certeza se eu vou conseguir estabilidade no mercado Nesse caso, vamos perguntar as cartas Mostre-me a verdade, oh, divino poder Eu adoro o jeito como ela fala Quer dizer, como eu falo Do jeito que ela fala É, enfim Sim Estou vendo tudo Hum As cartas apareceram ao contrário Em outras palavras Parece que o seu negócio será um fracasso Não! Ah O que eu deveria fazer? Eu sinto muito, mas nesse caso Parece que é um destino que não dá para fugir Não dá para fugir O que você acha? Ah, eu? Você estava sequer ouvindo Não, desculpa Eu estava vendo seus olhos Ah Ah, o que poderão te fazer para ajudar essa mulher Que foi oprimida pela selvageria da dominância masculina no ambiente de trabalho Caramba Isso vai cair no Enem? Ah Vamos mudar o coração dela Espera Espera aqui Eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer Eu não quis dizer isso Eu achei que você não estava ouvindo Eu sugeriria para você dizer outra coisa Eu tenho poder de te amaldiçoar, sabia? Eu não sabia que eu estava falando isso para você Eu achei que eu estava tomando uma decisão Eu jamais diria para mudar o coração dela na frente de outra pessoa Sei lá Nesse caso Vamos falar para ela desistir Afinal As cartas já disseram que não ia dar, né? Ela veio até aqui para ter o seu futuro lido e receber conselhos É assim que você quer tratá-la? Eu sugeriria para você dizer outra coisa Antes que meu poder divino amaldiçoe Ah, então tá, vai Vamos Encorajá-la Ok Essa ideia é um pouco idealista demais Para, de fato, funcionar O que você diria Para encorajá-la? Ah Que essas opções? Ah Eu vou dizer Ah Ah Wtf Isso não é encorajador É apenas agressivo Por favor, reconsidera a sua resposta Ah Tudo bem, então Vai, supere seu destino Não sei se eu sou responsável Ela não pode simplesmente se pegar essa opção Como você espera que ela vá contra o destino dela? Ir contra o meu destino? Está certo Eu não tenho que seguir as regras dessa sociedade opressora Eu consigo Eu irei revisar todos os aspectos da minha velha indústria Já estou decidida Eu irei abandonar o meu emprego e abrir o meu próprio negócio privado E se eu falhar Ao menos eu parei de perder tempo Trabalhando para um bastardo sexista É isso aí Office Lady Obrigada, jovem rapaz Você me dá licença, Mifony O que? O que? Ah Você é muito irresponsável, Turner O destino dela já estava bem claro As cartas irão concordar comigo Ok O que? O que? Parece que a sequência das cartas mudou O futuro financeiro dela parece estar extremamente bem sucedido O que foi que você fez? Você é um psíquico? Você usou seus poderes para mudar a ordem das cartas? Ah Não, eu juro que não Meus poderes divinos são capazes de enviar uma pessoa como você para os confins do inferno Sabia? Eu juro que eu não fiz nada dessa vez Sim Só pode ser isso Não é o único jeito O destino não pode ser mudado O destino é absoluto É assim que as coisas devem ser Chihaya talvez não seja Sei lá, deve estar brilhando por uma da sua mente Essa pode não ser uma má ideia Mas Se isso for verdade Como eu iria manter o meu negócio das pedras sagradas intacto? É só nisso que você está pensando Enfim Você mudou o destino duas vezes agora As duas bem em frente dos meus olhos Parece que a minha verificação está sendo mais proveitosa do que eu esperava É, de nada Eu não devo ter mudado a primeira vez na frente dos seus olhos, mas tudo bem Ah cara, ela é fofa Claramente Eu estou gostando da Chihaya Não contem isso para os meus outros confinantes, por favor Você vai voltar de novo, certo? Prometa-me Ah, é claro que eu vou Que coisa muito fofa Ok É Ela bebe muitos pontos comigo dessa vez Olha ela aí Então O que aquele gramático tcheco escreveu foi O que você acha que os fantasias vão fazer quanto ao Kumara? É Uma importante parte do trabalho da história da literatura Sendo a primeira vez que foi usada a palavra robô Duh Eles vão fazer ele ter uma mudança de coração Corporações corruptas como essa deveriam ser falidas Quieta-me Hey Vocês estão em aula Para de falar sobre o Kumara e os fetoschiefs Ah, céus Tânia Você pelo menos estava ouvindo, né? Ah Claro Óbvio A palavra robô não veio do inglês Então De que país ela veio? Ah What? Se disse isso? Quer dizer Não diretamente, mas Calma-me Você acha mesmo que eu não estava prestando atenção no que você falava? Eu tenho que traduzir isso para os meus escritos Bom Ah Você disse que O cara no início era um gramático tcheco Que significa Que ele veio da Tcheco-Slováquia Não veio da Slov... Slovênia, cara Enfim A resposta é Tcheco-Slováquia Correto Eu sabia, cara Pelo amor de Deus Eu presto atenção nas aulas, pelo menos Primeiro É Veio originalmente da Tcheco-Slováquia Um país europeu Suponho que essa questão tenha sido um pouco obscura Não A palavra robô Veio do tcheco Da palavra Robota Robota na verdade Significa Trabalho escravo Ah Eu sabia disso Por favor Estava muito na cara Existindo apenas para o trabalho escravo Até a origem de seus nomes Robôs são lamentáveis Bem Você pode dizer que nós não somos muito diferentes deles Tendo que trabalhar para nos mantermos vivos Ela parece estar cansada Mas de qualquer jeito Se o Kumra não vê os outros como pessoas Nós precisamos mudar o seu coração É Calma, calma Você não é a única De dando com o robôs aqui Ok Ahm Oh A Makoto quer sair com a gente Ahm Não é possível Não Ela só deve querer ir no Palace, né A gente não está no Charme no nível 5 ainda Será que Ah É Ok Ela só quer ir no Palace Fuck Makoto Não me dá um susto desse Ó É Não vai ter que Não Sinto muito Makoto Vou ter que recusar Isso nos deixa apenas com você Não se sinta especial Você foi o que sobrou E vocês também Não se animem muito Eu ainda Eu ainda não gosto dela Eu só estou saindo com ela Porque eu quero o meu poster da Risse Ok Essa é a minha única desculpa Quando eu tiver esse poster Eu vou parar de sair com você Ahm Sua tirada Ah E eu sinto muito, Mona Você Eu juro que ela é toda sua Eu só quero o poster da Risse Ah Eu comecei a malhar Então Você deveria me ajudar Se tiver tempo Ah What? Eu não quero te ajudar a malhar What the fuck Eu não gosto de você Mas eu vou sair Porque eu quero o meu poster Ahm Ok Parece que a gente vai pro parque Legal Não tem poster da Risse no parque Até onde eu saiba Cara Lugares abertos assim são ótimos Eu acho que os meus exercícios hoje estão indo super bem Então Você lembra quando eu disse que eu queria fortalecer o meu coração? Bem Eu acho que eu descobri um jeito de fazer isso Ahm Como? Como que me interessa você? Eu acho que ter um coração forte significa que você não pode deixar nada te afetar Então Basicamente Eu quero que você me diga coisas E eu vou tentar não ser afetada por isso Ahm É Que tipo de coisas? Nós já começamos Eu não deixarei essa hesitação em abalar Ahm O que que eu vou falar pra ela? Qual é? Me deu o seu melhor Que escolha de palavras foi essa ainda? Oh Ok Eu não vou cair nesse truque ainda Eu tenho que aumentar o meu confidence Então Você é a única É É Eu sei E aí O que mais? Ahm Meu Deus do céu Ahm Essa resposta foi Foi irritante Aham Aham E o que mais? Ah Oh Ah não Só pode estar me zoando Ah Droga Eu tô num consul Eu não posso pedir pra parar Ah Eu espero que minha namorada não esteja vendo isso Mas Ann Eu gosto de você Ah Espera O que? Isso atrapassa Você está desqualificado Jack Espera Era assim que deveria sair desse jogo Ah Isso é impossível Ah bem Ahm Round 2 Manda ver Ah Meu Deus do céu Ok É Olha o que eu estou te dizendo Sabe Eu acho que isso Não vai deixar Nossas pessoas mais fortes Ah Não me diga Eu acho que você finalmente entendeu Alguma coisa não está certa É Eu estar no seu confidence Por exemplo Ah Foi mal Eu recebi o e-mail da agência A próxima sessão é Bem Daqui a muito tempo Espera O que é isso no final? É Era só uma notícia dizendo Pra prestar atenção Na hora e no local Para aparecermos Aparecimentos Algumas modelos Não tem ido Ultimamente Quando perguntaram Por que não foram As modelos Disseram Que houve uma mudança No horário Parece que as sessões Têm sido bem agitadas Por causa de todo esse estresse Por terem que fazer isso Pelas substitutas Sério Por que você está me contando isso? Eu ainda não entendi Mas Já aconteceu com você Não Eu nunca Faltei em uma sessão Provavelmente Ficou bem confuso Para a equipe também Por terem substitutas Aparecendo Espero que isso não aconteça Comigo Embora na verdade O meu primeiro trabalho Como modelo Tinha sido como substituta também Aquilo foi quando Eu ainda morava na Finlândia Os meus pais Não tinham Muitas modelos Para o seu evento Que Ah Eu Não te contei Os meus pais São ambos Fashion designers Que fazem show Extravagantes Por todo lugar Eles vão de país Em país Então Eu não vejo eles Por metade do ano Talvez Menos ainda Ultimamente Ah Brava Ok Agora estou ficando Com a pera dela Renan Vou ser um pouco Solitária Eu costumava ser Foi difícil Quando eu era pequena Era apenas eu E a nossa Empregada Eu Nunca tive amigos What the fuck Como assim Você está falando isso Na minha frente Oh Isso ficou um pouco Deprimente do nada Honestamente Quando eu ainda Era modelo Eu sentia que Eu estava um pouco Mais conectada Com a emancipada De algum jeito Era Um hobby legal Mas eu não acho Que eu queira viver Disso Afinal Foi lá Que o Kamushida Me viu Pela primeira vez E foi por causa disso Que começaram Todos aqueles rumores Na escola Além disso Os Phantom Team São muito mais importantes Para mim agora Ninguém pode me substituir Lá Que Pelo amor de Deus Quando o Yusuke apareceu Você foi a primeira a subir E é por isso Que eu preciso Ficar mais forte Por favor Cara Você Ai Não sei porque Eu não estou Com você Aqui Nesse par Tô me arrependendo Cada vez mais De vir pra cá Quando Eu era mais nova Eu costumava assistir Animes Onde a vilã Principal Era Essa ladra Ela Sempre Perdia Para o herói Mas eu sempre Achei ela legal Ela não era Bem uma Boa Pessoa Mas ela era Bonita Forte Sincera E Até sexy Ela sempre Dizia o que queria E fazia o que queria Ela sabia Qual era a justiça Para ela Eu Queria crescer Para ser igualzinha A ela Algum dia Eu espero estar Quase cheirando lá Só mais um pouquinho Meu Deus do céu Até mais tarde Tchau Graças a Deus Ninguém merece Porque eu tô fazendo isso E aí Sakura Quem nós temos aqui O Ok Eu acho que vocês sabem Exatamente Para quem eu vou aqui Não é É pra você Rifa-me Eu quero praticar um pouco De shoggy Então Na verdade não Só queria ouvir Sua voz fofa Mas antes Eu preciso equipar Um personal star Então eu já volto Cara Impressão minha Aquela moça ali Tá dormindo Ei Moça Eu sei que A gente tá na igreja E tal Mas Eu sei que é chato Mas Você tem que ouvir A palavra de Tudo bem Rifa-me Vim para você Eu viajei para o exterior Por uma viagem de escola O tempo estava muito bom lá Pera Você é da escola do Yusuke Você Vocês tiveram que pousar no Havaí Literalmente Porque Não estava Um tempo bom E Eu queria te ensinar Shoggy em um lugar diferente Algum lugar Do lado de fora Sem muitas pessoas Pode não ter tal lugar assim Bem Deveríamos jogar Uma partida hoje É claro que sim Espera Eu sei o lugar Perfeito Para sair com você Hoje Rifa-me Exatamente Eu não acredito Meu Deus Esse jogo É perfeito Eu não acredito nisso Nós vamos Para o mesmo parque Que nós fomos Com a Anne Cara O Jack Tá com tudo Que cara Ridículo também Eu não acredito Ele está aqui Sim Eu sinto que eu posso jogar Shoggy de uma maneira Diferente aqui Esse cenário Esse som Esse cheiro Eu serei capaz De usar Todos os meus Cinco sentidos Talvez Eu até venha Com mais ideias Ah Rifa-me Você é incrível Eu acabei de perceber Que eu tenho Gravado esse vídeo inteiro Com a janela aberta Mas vocês podem ter acordado Porque são duas da manhã Uma mudança de sensibilidade Pode mudar os seus movimentos Isso pode te ajudar também A melhorar Eu Tenho aberto Muitas novas possibilidades Com o Shoggy Você é como uma peça de Shoggy Cheia de Infinitos movimentos Eu me pergunto Que tipo de pessoa Você irá se tornar Apenas imaginar As possibilidades É divertido Está começando a sentir Que um novo movimento Virá de você Com certeza Virá Arifumi Pode apostar que sim Bem Agora que eu me sinto Um pouco refrescada Vamos jogar É claro que vão Se mostrar os meus Novos movimentos Aqui Eu tenho um presente Para ela Ok Isso vai me dar Muitos pontos What? Não Eu não tenho isso Eu acho que ela não vai Se interessar por nenhum Desses dois presentes Ok Calma Deixe-me checar na wiki Eu vou checar isso ao vivo Eu não ligo Deixe-me checar na wiki Eu realmente estou curioso Porque eu não acho Que esses dois presentes Sejam coisas para ela Mas Se está dizendo Se está me dando essa opção Talvez Não É Ela não é Esses presentes Não são para ela mesmo Não tenho nada Sinto muito Rifumi Droga Eu queria conseguir Mais pontos com ela Mas acho que não vai ser dessa vez Bom Deixe para lá Eu vou comprar o presente Agora que eu sei Que eu posso dar para ela E Eu te darei um presente Rifumi Até agora eu saí Um para a Kawakami Se eu não me engano Eu poderia descer Uma hora dessas Eu não sei Mas eu queria dormir Ei Eu tenho pensado em Ir para a loja de eletrônicos E aqui Rabar amanhã Você gosta desse tipo de coisa Eu tenho Ah sim Você provavelmente precisa Dessas coisas Para Seu trabalho de fetal tíris Vem Que acha Vem Que que você acha Vai ser o jeito perfeito De passar o dia Ah Passar o feriado Que ele quis dizer Eu não sei se eu deveria ir Tipo Passar o feriado Numa loja de eletrônicos Tudo bem Estamos em Akihabara Só por causa disso Que eu estou indo Então Não é por sua causa Mishima É por causa de Akihabara Mas É No Nós iremos a manhã É por causa de Akihabara É por causa de Akihabara É por causa de Akihabara